Toda quarta-feira vai um pro hospital e cê é batalhado Batalha do terminal É porque toda quarta-feira vai um pro hospital e cê é batalhado Batalha do terminal invenuou Pestale em 3, 2, 1 Rima Sabe parceiro porque a minha rima não arrega Esse é o James me lembra o aplicativo de entrega Que era chato de até de trabalhar Toda hora o celular que vinha até cortar Mas tá ligado parça porque minha rima dói Saí do James e fui trampar de motoboy Porque sabe né parça como se faz essa carinha De corredores do mercado eu vi essa correria Aplicativo na parada eu chego aqui nesse pique Pulei da ubeite pra ubebit Mas esse é sem limite nessa base Mas tá ligado é o time cê conhece o kamikaze Nessa parada tá ligado dessa veiador Entrega motoboy ele entregou a rima boa Qual foi? Nessa levada tá ligado é praticou Teu ataque que foi fácil Uber beats tá ligado na moral É porque de uber você gosta só quando tem house otário Então não se liga parceiro vai pro céu Você chanou quando viu lá no painel Lógico tá ligado que eu chego por um triste Se tiver house ou cervejinha aí sim eu fico feliz Pagulho é doido Tá ligado? Comigo tu passa os fogos Sabe parceiro que isso aqui é um legado É feliz mesmo quando eu chamo ube de cartão clonado Foda-se Pau no cu do estado Pau no cu também Lá dos bancários Cartão clonado na parada Tá ligado na heresia Só que tu deu mole Não soube e te levou pra delegacia Tá ligado? Vai se fuder pra lá Só papo de arrombado É parceiro porque na rima você nunca consome Só que não deu nada pra mim Ah Sabe né parceiro que na rima tu consome Não deu nada pra mim Uber nem tava no meu nome Caguejou pra caralho Chega aqui na disciplina O Gordinho Bololoi 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 Vai se fuder pra lá Não tem chifre pro E-boy 3, 2, 1, Rima Falando meu erro e também tá errando Falando que eu sou boy Eu tô improvisando Falando que eu sou boy Tá ligado? Mano sem chilique Então quer dizer que você também já ia levar um chifre Que porra é essa na sessão? Só que eu vou chegando aqui Só de coração Tu é boy Bagulho é doido E aqui já inflama Sai dessa batalha e sai comendo grama Plou 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 Faz barulho pra batalha Aeeeeee Bagulho doido família Foi doido Pegou fogo certo? MC James A minha esquerda terminou Quem achou que ele foi superior Barulho e mão pra cima Uuuu Diferentemente quem acha que foi descer A minha direita Barulho e mão pra cima Por vocês mais James James tá lá Cola pra cá Demorou Pedog vs Crud Bagulho doido Pedog começa Isso vai da merda pra caralho Eu sei que o beat já tá engatilhado e já tá solto Bora Pedog Todo mundo com a mão pra cima na humildade Geral Geral Bora Net Cadê a mão pra cima caralho Bota a mão pra cima Geral Geral Vem 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 Quer puxar Pedog? Passar braba Deixa só o beat entrar Geral aí rapaziada Só quem é mamãe ou hip hopê Só bota a mão pra cima quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sonic Mas se você não faz Por favor fica distante O que vocês querem ver? Sonic Yeah Woo Woo Freestyle em 3 2 1 O Pumpep é muito doido Nem precisa da contagem Sabe que a gente chega Manda o verso na mensagem Sem massagem pode pá A gente sempre vai mandando a rima complexa Que pra se expressar Mesmo o beat vindo Sabe que eu tô fluindo Volta do nada Eu brinco porque sou menino Quando o assunto é beat Sabe que aqui eu brinco Mas se o MC é frágil Cê sabe que eu trinco Tudo que eu tenho Com minha rima Se nem eu te por um momento achei Que era o Nath Root Cê tá ligado Eu não sei o que eu vou mudar Sei que eu vou fazer um verse No meu flow Eu vou chafar Eu vou fazer na vibe Mano sabe eu faço a wave Cê tá ligado Das antigas Mano andava até de skate Cê tá ligado mano Era ouvir pra até os click Cê tá ligado mano Eu tenho meu pick É o Nath Root mesmo Por isso tu é menor Tu solitário em casa Cantando Anderson Cê não tá vendo que a gente Tá com a família Claro que é Nath Root's Reggae de Brasília É o Reggae de Brasília Até que andei na linha Cê tá ligado mano Que eu vou fazendo a riminha Cê tá ligado mano Que eu vou dizendo assim Lógico que eu andei só Ninguém vai correr por mim Eu não disse isso Eu não disse isso Mas tá ligado que a gente Chega aqui no compromisso Fazendo um freestyle E você não é hilário Então vai brilhar sozinho Cavaleiro solitário Cê não entende Esse verso que eu faço é rastro Cê tá ligado Cê falou que não disse isso Fumou demais Esqueceu de Alzheimer Tá até no improviso Você também esqueceu de rimar Tá ligado que a gente chegou É o que passa o mar Fazendo freestyle Pra entrar no teu assunto Já que eu sequelei E tu também Vamo fumar um junto Cê tá ligado No improvisado Alguém vende cincão Pra me dividir aqui Até com Givaldo Cê tá ligado O mendigo Que foi lá pra São Paulo Plou 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 Em São Paulo Em Brasília tanto faz Faz barulho pra batalha Demorou, demorou, demorou Demorou Croid a minha direita terminou Quem achou que ele foi superior Faz barulho e mão pra cima Diferentemente quem achou que foi Pedogue a minha esquerda Faz barulho e mão pra cima Por vocês Pedogue Pedogue Tá lá Certo? Faz barulho pro Croid aí Pro Dessan